Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos tratar sobre a nova lei de abuso de autoridade. Tem uma lei que vai ser recorrente nas novas provas de concurso público, porque é uma novidade legislativa. Então, a probabilidade de ser cobrada é de 99,9%. Então, como não há questões sobre o assunto, não há como a gente traçar o perfil da banca. Mas aqui, nesse momento, nós vamos nos colocar na posição de examinador e vamos trazer os pontos que entendo ser mais relevantes para que a banca venha a cobrar de vocês. Antes de mais nada, eu peço que se livrem de qualquer pré-conceito em relação à lei, daquilo que, porventura, tragam consigo formado por conceitos apenas de mídia. Porque a lei não é esdrúxula, ela não é inconstitucional. Tudo aquilo que está materializado nessa lei de abuso de autoridade, ela tem base espiritualmente constitucional. Não foge daquilo que a gente já sabe, que é a dignidade da pessoa humana, que é o respeito aos direitos. E também, ela traz alguns benefícios que a outra lei não trazia. Uma série de seguranças ao funcionário com coste de governo público que a outra lei não trazia. Então, vamos nos atentar, vamos estudar com cautela. Eu escolhi alguns tópicos para tratar com vocês dessa nova lei. Então, espero que a gente seja feliz para a sala desses tópicos, que acho que são os mais relevantes para uma eventual cobrança em prova. Olha só, eu começo a falar para vocês do objetivo da lei de abuso de autoridade. Então, olha só, ela busca punir o quê? Condutas praticadas pelo agente com qual finalidade? Com a finalidade de prejudicar terceiro ou com a finalidade de se beneficiar, de atender o quê? Sentimento próprio. Então, disso eu quero que vocês trajam o seguinte. Ela é uma lei que exige que tipo de dolo? Ela exige um dolo específico nesse agir. Tem a figura da culpa? Não. Um dolo, além de um dolo, há um dolo o quê? Um dolo específico, certo? Então, olha só, ela busca também resguardar a atividade. É, é. Por quê? Porque ela é clara em falar que, ó, divergência na interpretação da lei, na interpretação dos fatos, na interpretação das provas, não gera o quê? Abuso de autoridade. Veja, nós acabamos de falar que ela é punida apenas a título de dolo, de dolo específico ainda. Então, essa divergência, a não ser que seja dolosa, ela vai ser punida? Não, ainda mais no direito, né? Que não há fórmulas genéricas. Quem pode ser sujeito da lei de abuso de autoridades? Aí a gente não tem mudanças, não é? Continua sendo aí qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, da União, dos Estados, do Município, do Distrito Federal e dos Territórios. Não se esqueçam dos territórios, tudo bem? E há também a figura da agente público por equiparação. Aquele que exerce de forma transitória ou sem remuneração, lembram? Então, isso não altera. Outro benefício da lei, não é? Não há mais aquela divergência que necessitava de interpretação da jurisprudência, não é? Aqui está definido, a lei é de ação penal pública incondicionada, tudo bem? E a lei, inclusive, ela traz aqui, de forma redundante e sem necessidade, a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, que pode ser intentada no prazo de seis meses, tá? Então, isso aí não tem necessidade do legislador trazer, mas ele trouxe, porque já há previsão lá no Código de Processo Penal. Tranquilo? Então, vamos lá. A lei, ela traz também os efeitos da condenação, olha só. Reparação dos danos sofridos, e prestem atenção nisso, desde que haja, não é, requerimento pela vítima. Então, é automático? Não, eu preciso que haja o quê? Requerimento pela vítima. Tranquilo? Eu preciso ainda, não é, de que eu tenha motivação e reincidência para que seja possível ter inabilitação para exercício de cargo, emprego e função de um a cinco anos e perda do cargo, mandato ou função. Então, veja bem, não é isso que é efeito automático? Não mais, não é? Eu preciso de ter o quê? Eu preciso de ter motivação, eu preciso que o juiz fundamente, e além disso, eu preciso que seja condicionada a casos de reincidência. Então, olha só, isso é uma garantia para o servidor. Isso é efeito da condenação, beleza? Então, vamos seguindo. Penas restritivas de direito. Lá tem, ó, prestação de serviços da comunidade ou entidade pública, e tem também suspensão do exercício do cargo, função, mandato, de um a seis meses, com perca dos vencimentos ou vantagem. E isso pode ser aplicado de forma autônoma ou acumulada. Presta atenção e não confundam, né? A inabilitação para o exercício de cargo, emprego, função, ela é efeito da condenação. Agora, suspensão é uma pena restritiva de direito, né? Enquanto lá no efeito da condenação, a inabilitação se dá de um a cinco anos, na pena restritiva de direito de suspensão é de um a seis meses, tá? Não confundam isso. Eu posso ter, Débora, sanção de natureza cível? Pode, claro que sim. E lembrando aquilo que nós já sabemos, né? Que as três instâncias, seja cível, administrativa ou penal, elas são independentes entre si, tá? Então, posso ter aplicação acumulada, posso, posso ter aplicação de forma acumulada das três instâncias e não há nenhum problema, tá? Olha só, eu não vou analisar com vocês aqui todos os crimes, não é o nosso objetivo. Mas eu quero deixar claro pra vocês que todas as condutas que estão ali estipuladas com o abuso de autoridade, elas resguardam direitos e garantias fundamentais, previstas desde a Constituição Federal, que é a base do nosso ordenamento jurídico, levando em consideração a dignidade da pessoa humana, também presente ali no Código Penal, no Código de Processo Penal. Então, são condutas que se espera, não é? São condutas que são punidas quando aquilo que se espera do servidor não é cumprido, não é? Que é o dever de probidade, é o dever de legalidade, é o dever de imparcialidade, não é? Então, toda vez que eu tenho um servidor público ferindo direto ou indiretamente um princípio da administração pública, provavelmente eu vou ter aqui um abuso de autoridade, eu vou ter um ilícito administrativo ou uma consequência no cível, então é alguma coisa de outro mundo? Não, né? Desde que o servidor haja um probidade, ele vai incorrer em abuso de autoridade? Não. Tem alguma coisa aqui que limite o exercício da sua função? Eu entendo que não, não é? Mas isso aí, o que eu entendo, ou o que você entende, é pra um outro momento, pra um debate mais concentrado, não é? Mas pra fim de prova, eu peço encarecidamente, não deixem que preconceitos em relação à lei, que informações tradas pela mídia, te façam errar na sua prova, porque tem situações em que a gente não sabe a alternativa, mas se se deixar motivar pelo aquilo que a gente vê, falar, talvez a gente erre, e na lei de abuso de autoridade acontece muito isso, tá? Então, olha só, o que eu separei pra vocês dos crimes e das penas, e eu quero que vocês anotem e tomem cuidado com isso, serve até de macete pra se falhar a memória aí nas penas, né? Porque é terrível memorizar as penas. Então, olha só, aqui eu tenho que todos os crimes, eles são o quê? De detenção. Se alguma questão trazer pra vocês reclusão, tá errado, porque todos os crimes aqui, eles são punidos a título de detenção. e aqui, ó, ou a pena será de 1 a 4 anos, ou a pena será de 6 meses a 2 anos. Eu não tenho outro quântum de pena. Ou eu vou ter crime com pena de 1 a 4, ou eu vou ter crime com pena de 6 meses a 2 anos. Se a questão trazer um quântum diferente disso, tá errado. Na questão, eu coloquei de 3 a 5, já sei que tá errado. Ou vai ser de 1 a 4, ou vai ser de 6 meses a 2 anos. Além disso, todos os crimes possuem a previsão de multa combinada a pena, né? Então, tem pena de 1 a 4 anos e multa, pena de 6 meses a 2 anos e multa. Então, todos aí têm a figura da combinação da pena. Pessoal, acho que é isso que eu queria falar com vocês. Se apeguem a esses detalhes, leiam a lei na cabeça de que, ó, eu sou o examinador, eu sou o examinador, eu cobraria dessa forma, né? Se possível, eu faço um esquema, eu faço um mapa mental, pra que facilite aí a memorização de vocês. Eu acredito que vale muito a pena focar nessa questão das penas, dos crimes aí, da humanização, memorizar isso que nós acabamos de falar. Se atendem também para os efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Não se esqueçam que esses efeitos não são mais automáticos, que eles devem ser motivados. Não se esqueçam que aqui não há conduta punida, atitude, culpa. Aqui eu tenho dó, eu tenho dó específico, justamente porque agora eu sei que o objetivo da lei é o quê? É punir condutas praticadas com a gente com a finalidade específica de prejudicar terceiro ou de se beneficiar por capricho ou por satisfação, pessoal. Então, eu tenho aqui um dó específico. Tudo bem, pessoal? É isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Qualquer dúvida, nós estamos sempre aí à disposição dos senhores. Até a próxima e até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.